Por aqui, aos poucos, a rotina da família está voltando ao normal. O pequeno Demison dos Santos brincava com os irmãos no sofá. Enquanto isso, a nossa equipe de reportagem conversava com o seu João Paulo e a Gemily dos Santos, que foram verdadeiros guerreiros em meio aos perigos da floresta. João Paulo e as crianças ainda estavam cansados e com várias picadas de insetos na pele, resultado dos dias em que estavam perdidos na mata. Começamos a reportagem relebrando como foi o domingo do dia 21 de março, quando ele e as crianças foram passear na fazenda onde o irmão de João Paulo trabalha, que fica localizada na zona rural de Parauapebas. Nós saímos, já era por volta de 11h30 para meio-dia. Aí nós atravessamos um riozinho, nós subimos, fomos dois pés de castanho, olhamos, não tinha. Aí eu resolvi voltar, era por volta de uma hora, um pouco. Aí nós voltamos, aí na volta eu já passei por dois corgos. Aí a partir que eu passei por dois corgos eu já vi que estava errado já, que eu passei, quando eu fui só um, foi zero. Mas eu continuei andando, continuei andando, eu subi na serra para me ver algo. Mas até umas duas horas eu, para mim, que não estava perdido ainda. Já na segunda-feira, a fome começou a apertar. Aí João Paulo teve que procurar por alimentos na vegetação. A água eles tomavam em abundância no rio, que corta a floresta. Do nada, nós andamos na floresta, nós viemos um pé de espinho, nós cortamos, tiramos o palmito. Aí na minha cabeça aí veio, na mesma hora o palmito de açaí. Aí que eu fui tirando o palmito para nós comermos. Tinha alguns coco, a gente quebrava, batia a pedra em cima do coco, a gente quebrava e ia comendo. E a água do rio, né? E a água do rio, a água do corvo lá. A primeira noite na mata foi de muito medo para todos. João Paulo, que estava com o aparelho celular, chegou a mandar um áudio por aplicativo de mensagem instantânea para o celular de dona Rita de Cássia. No momento em que ele iria mandar a localização, a bateria do telefone descarregou. E Ana, nós vamos estar difícil para nós sair daqui, ó. Não tem como você ligar para o corpo de bombeiro não, moço? É quando deu umas quatro horas que eu fui ver que estava perdido mesmo. Aí eu só andando, nós comecei a andar mais depressa, mas sempre era o contrário, não era mais voltando. Eu era seguindo, eu não sabia para onde ia andar e ia mais. Eu erra para um lado, eu erra para o outro, só era morro. João relembra como foram os dias perdidos na mata. Como ele e as crianças faziam para dormir e se alimentar. A primeira dormida foi difícil, a primeira dormida. Porque eu nunca tinha passado a noite na mata. Aí eu cortei duas varas, amarrei na árvore, nós subimos lá em cima. Porque logo bem do ladinho tinha uns porcos brigando, aí nós ficamos com medo também de onça. Aí nós dormimos atrapados. Enquanto João e as crianças estavam perdidos na mata, por aqui dona Rita de Cássia, junto com várias pessoas, montaram um verdadeiro batalhão de ajuda. Que não mediram esforços nas buscas. Até homens do Exército Brasileiro foram acionados para reforçar os trabalhos. Na tarde da última quinta-feira, João Paulo lembra bem quando encontrou o dono da fazenda, onde o irmão dele trabalha, em uma estrada vicinal. Momento de muita emoção. Ele apitou a caminhonete, ficou abuzinado, nós nem fizemos, eu pensei que não era ele. Ele ficou abuzinado, deu com a mão e desceu, chega e ele vinha, chega, chega e ele vinha quase chorando. Ele pegou o menino, botou na caminhonete e disse que nós estávamos salvos já. Para dona Rita, o pesadelo chegou ao fim, quando ouviu os barulhos dos fogos de artifício. Quando a gente suspeitei, né, que tinha encontrado, foram os foguetes. Foram muitos foguetes, que aí eu estava sentada, todo mundo ficou gritando aquele desespero. Aí eu falei, gente, o que é isso? Aí não acharam, porque não é normal esse tanto de foguete. Falei, não, gente, vocês querem me matar do coração antes do tempo. Só que aí eu tipo, eu falei assim, vou me preparar, porque acharam, né, mas só que eu queria ouvir, tipo, encontrado, encontrado, né, porque a gente quer logo... Quando eles falam aqui, recuar, 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 o pessoal for encontrado, nossa, eu paralisei, sabe, eu não aguentava chorar, eu não aguentava, não tive reação. Dona Rita aproveitou para agradecer a todos que estavam envolvidos direta ou indiretamente nos trabalhos para a localização da família. Só tenho muito a agradecer ao pessoal que se disponibilizaram, o pessoal que compartilharam, o pessoal que oraram, vocês de reportagem, televisão, de rede social, que divulgaram, né, que se disponibilizaram a ficar à nossa disposição para divulgar as informações, sabe, é uma gratidão imensa, imensa, que a única coisa que eu peço é que Deus abençoe vocês ricamente. Aos poucos, a rotina da família está voltando ao normal. Os dias em que João Paulo e as crianças ficaram perdidos na mata estão no passado. O momento agora é de curtir o aconchego de toda a família. Dona Rita já avisou para João Paulo que irá comprar um saco de castanha para o marido. Tudo para ele não ir mais para a mata. Eu falei para ele que eu vou comprar um saco de castanha na feira, para ele comer castanha até passar mal. Vai ser enrede a curta agora. Não vai mais sair do meu campo de visão. Não vai de jeito nenhum. Agora a gente pode brincar, né? É, é. Bom dia. Bom dia. O que é isso?